Hoje eu vou te mostrar oito perfumes que são verdadeiramente o mais absoluto cinema. Perfumes 10 barra 10, perfeitos que você precisa conhecer. Bora conferir. Fala Perfumo Otra, tudo bem com vocês? Hilario Júnior aqui, trazendo oito perfumes, a maioria deles perfumes importados, mas tem designer, nicho, tem perfume de nicho nacional, que são o mais absoluto cinema. São aqueles perfumes perfeitos, indispensáveis, que você pelo menos conheça de alguma forma, porque são verdadeiramente grandes obras-primas da perfumaria mundial e brasileira também. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não perca tempo, já se inscreva aqui no canal, seja mais um Perfumólatra aqui no YouTube, também no nosso Instagram, arroba o Perfumólatra. Estamos chegando nessa semana, com fé em Deus, a 30 mil inscritos na mesma semana que esse canal faz dois anos de história. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por terem pego este Perfumólatra pela mão e trazido até aqui. Eu devo muito a vocês, muito obrigado por isso. E eu quero começar pelo primeiro, não tem ordem aqui não, tá gente? É que, ó, é perfumes, assim, que vêm direto do coração pra casa de vocês, ou pro celular de vocês, né? Espero que você não esteja assistindo no trabalho. Vamos lá. Primeiro, Aqua de Dior Parfum. Não tem como deixar ele de fora, porque ele é um super perfume pra mim. Pra mim, ele é o melhor da linha Aqua de Dior, junto com o Profumo, né, que é basicamente a mesma coisa. Com a diferença de que esse aqui, apesar de não ser um perfume tão barato, ele tá mais barato que o Profumo, porque o Profumo, ele é um perfume descontinuado. Mas pra mim, só o frasco e o nome que foi descontinuado, porque é exatamente o mesmo perfume. Cítricos, aquáticos, amadeirados, aromáticos e aquele toque de incenso que traz toda a elegância naquele acorde incrivelmente redondo, harmônico, muito bem trabalhado, que Alberto Morilhas consegue trazer pra nós. É um perfume que traz frescor com requinte, com elegância, e é isso que me chama a atenção nele, tá? Bora dar uma cheiradinha nele? Absolut Cinema, né? É maravilhoso, é maravilhoso. Eu gosto demais, eu sou um eterno passador de pano, se bem que nem precisa, né? O eterno puxa-saco desse perfume, porque ele realmente é maravilhoso. Ele seria um perfume mais... um dos mais perfeitos que eu tenho aqui na minha coleção pro meu dia-a-dia, pro que o meu trabalho exige. Perfumes não agressivos, perfumes frescos, porque nem sempre eu tô dentro do ar-condicionado, mas que traz uma certa elegância, né? Pra você até se vestir um pouco melhor. Então isso aqui, ó, perfeição absoluta. Próximo perfume da lista, ele tem algumas similaridades com o primeiro que mostrei, a Aqua de Dior Parfum, e é o Polo Blue Gold Blend. Gente, desculpem por esse perfume estar descontinuado, mas não tem jeito, tá? Não tem jeito, eu precisava trazer ele aqui, porque ele, junto com o Aqua de Dior Parfum, eles são os meus dois perfumes designers preferidos que eu tenho aqui na coleção. E a gente nota um padrão aqui. Ele traz frescor, mas ele traz uma elegância misteriosa vinda da nota de incenso. Só que aí, aqui a gente já não tem um DNA do Aqua de Dior com incenso. A gente tem um DNA do Polo Blue com um toquezinho de âmbar pra dar essa coloração dourada dele, mas um toquezinho mínimo não é um perfume doce, o frescor prevalece muito mais, e logo por baixo desse âmbar tem a nota de incenso também. Então você imagina um Polo Blue com aquela vibe justamente aromática, mais azul, meio aquático, e que tem esse elemento que vai arredondar, né? Que vai envelopar esse acorde fresco, aquático, azul, que é o âmbar, bem sutil, pra não trazer muito dulçor, trazer um pouquinho mais de corpo, um pouco mais de elegância, junto com uma nota de incenso. Isso aqui é espetacular. Próximo perfume, mas antes de mostrar, eu falo pra vocês que boa parte desses perfumes você encontra no site da The King of Parfums, parceiraça absoluta, parceiraça absoluta cinema também daqui desse canal, e tem o cupom perfumólatra, tem também o cupom perfumólatra lá na The King of Decants, tá? Pra você provar os perfumes antes de comprar. Mas você já conhece, já confia aqui na palavra desse canal, já vai direto na The King of Parfums, e usa o cupom que você ajuda a reforçar a parceria do canal com a marca. E agora eu quero trazer pra vocês, já que a gente tá falando de frescor com incenso, um outro aqui que é Absolute Cinema. Cês tão notando um padrão aqui no meu gosto, né, galera? Blanc de Chanel. É DT, é DT, não é EDP, não é Parfum, são perfumes que eu até gosto, impossível falar que eu não gosto, né, dos dois, porque realmente são perfumes muito bons, mas pra mim nenhum deles supera esse aqui, a primeira versão, a versão um pouco mais clássica, e seria até meio que um crime falar clássico, né? Ele é clássico porque já é um perfume consolidado no mercado, e ele tem essa elegância, mas ele é um perfume moderno, e na minha modesta e humilde opinião, vai passar 10, 20, 30 anos, ele vai continuar sendo um perfume moderno ainda, tá? Esse aqui, pessoal, é o Blanc de Chanel da versão Eau de Toilette. E aí, vocês já sabem, né? Ele é um perfume maravilhoso, que traz um toque aromático, ele traz um toque cítrico de toranja, aquele cítrico um pouco mais alaranjado, sem ser muito azedo, mas ele traz algo aromático de lavanda e, principalmente, de hortelã. Tudo isso acompanhado de alguns toques mais amadeirados, e, principalmente, também, a nota de incenso, que vem trazer elegância pra todo esse frescor, um cheiro de homem refinado, limpo, elegante ao mesmo tempo. Isso aqui é perfeito também pro dia a dia, quando você quiser transmitir elegância. Vamos falar, rapidamente, de perfumaria de nicho agora. Eu não podia deixar de trazer o perfume de nicho, que, atualmente, é o que eu mais gosto, tá? E eu acho que vai ser difícil bater esse perfume. Tô falando do Creed Virgin Island Water. Esse perfume, gente, já mudou de frasco. Não é esse frasco quadradão de 120 ml. É um frasco com um design um pouco mais estilizado, também muito bonito, mas que, agora, traz o volume de 100 ml. E o Creed Virgin Island Water é um perfume com cheiro de férias. É você cheirar esse perfume e você pipocar dentro de uma praia, na mesma hora, com um drink na mão e tudo mais. Isso aqui é perfeição também. A mais absoluta perfeição. A gente vai ter aqui uma nota de limão incrível, incrível, acompanhada de rum branco. E não é qualquer rum branco, tá? Eu ouso dizer que, até as pessoas com menos experiência na perfumaria, talvez essas pessoas não falariam assim, hum, é rum branco. Aí já é mais difícil. Mas a maioria das pessoas vão falar, nossa, tem cheiro de cachaça isso. Cheiro de bebida alcoólica. E é exatamente isso que ele traz. Então, a gente tem aí, limão, coco e rum branco. É um drink. É, basicamente, um drink. Ele é perfeito. Não tem tanta fixação assim. Até porque essa marca não costuma trazer realmente perfumes que fixam muito. E a proposta dele é de um perfume cítrico, fresco, que vai trazer muita perfumação, perfumação intensa, ali mais ou menos nas duas, duas horas e meia. E depois ele vai decaindo um pouco e ele vai fixar na pele aí por mais ou menos umas seis horas. Mesmo assim, ele é perfeito pra mim também. Absoluto cinema. Bom, pra dar continuidade na perfumaria de nicho, vou trazer um perfume aqui, mas eu quero pedir pra você aguardar até o final que eu vou trazer um perfume aqui que eu nunca trouxe aqui no canal, pelo menos não no frasco. Chegou aqui na minha coleção, mas vocês aguardem até o final. Estou falando agora de Naxos, da marca Surge Off. Gente, por gosto pessoal, esse aqui não é o meu preferido da marca, tá? Mas aí a gente tem que ter um pouco também de maturidade pra entender o que esse perfume entrega. Pra mim, ele é maravilhoso. Sempre vai estar nas listas de perfumes que podem ser o seu primeiro perfume de nicho. Isso aqui, gente. É um nicho que não traz nenhum nível de desafio. Ele é um perfume ultra redondo. Eu não conheço, obviamente, todos os perfumes aí do mundo, mas se você me perguntasse, assim, cara, qual o perfume mais redondo, mais harmônico que você já conheceu? Por enquanto, é esse aqui, tá? A gente tem um perfume gourmand de mel com tabaco. Só que você imagina um mel que não é tão doce. É exatamente isso. Porque ele equilibra alguns florais, equilibra um pouco de lavanda, um pouco de cítricos. Então você tem um perfume gourmand, com um cheiro de mel super bem definido, mas que não é tão doce assim. É um perfume leve, suave, equilibrado. Por isso que ele tá aqui no absolute cinema, porque não podia ficar de fora. Estamos acabando e agora eu vou trazer o último perfume de nicho da lista. Se bem que os outros aí são quase nicho, tá? Só que agora eu quero trazer um nicho nacional, que é o Graal da Sapiente Ainish. E ele não é qualquer perfume. Eu trouxe pra vocês o que é atualmente o meu Sapiente Ainish preferido. E ele briga muito feio pra ser o meu top 1 entre os nacionais, tá? O Graal é uma obra-prima da Sapiente Ainish. A gente tem um perfume aqui quase que árabe dentro de um frasco de perfume nacional. Tem vibe mesmo de, talvez aí, de amoage, de alta perfumaria. Ele é muito bom. Mais um perfume de tabaco com mel. Só que dessa vez, muito mais bruto, muito mais rústico. Vamos lá. Ele tem tabaco, ele tem o mel, tá? O mel também não traz tanto dulçor assim, mas é um perfume bem especiado. Vai trazer um toque meio aromático verde e vai trazer também uma nota de oud aqui. Tudo muito sutil. Só que as matérias-primas parecem que são mais brutas, mais pegadas mesmo, não lapidadas, né? Assim como a Sapiente Ainish gosta de trabalhar. E a notícia boa é que agora eu finalmente consegui um cupom daqui do canal pra vocês comprarem lá na Sapiente Ainish, que é o mesmo cupom de sempre, perfumólatra, tá? Só que lá nós temos os frascos de 110ml, mas também temos os menores de 25ml e também os decantes de 8ml. Então você pode provar. Se tiver algum perfume que você já sabe que é muito bruto, que é muito forte, você não precisa de 110ml, vai no de 25 também que tá valendo. E o Graal, pra mim, é o melhor da casa. Bom, falando em perfumes quase árabes, a gente traz aqui, então, uma das grandes surpresas dos últimos tempos. Hugo Boss Botton Elixir. Gente, que perfume é esse? Muitas pessoas falam que parece verdadeiramente um perfume de nicho, envasado num frasco designer. Eu acho até um pouquinho de exagero, pra falar a verdade, mas também não vou bater boca não, né? Porque gosto é gosto e eu acho que também, assim, bateu muito na trave, tá? É realmente quase um nicho esse perfume. Gente, é uma proposta até parecida com a do Graal, mas os cheiros são totalmente diferentes, tá? Que a gente tem um perfume um pouco menos adocicado, a gente tem um perfume, na verdade, bem amadeirado, a gente tem aqui muitas e muitas resinas. É um perfume resinoso, amadeirado, levemente especiado e bastante esfumaçado também. Aliás, não esfumaçado, incensado. Você não consegue sentir aquela vibe de fumaça, tipo o Creed Aventus, né? Mas aqui a gente tem aquele lado bem incensado dele. Ele ficou poderosíssimo, esse perfume. Ele tem uma fixação muito longa, ele projeta bem, né? Uma bomba de projeção, porque ele é, se eu não me engano, ele é um perfume parfum também, então ele fica mais retido ali na pele, mas a fixação dele é super longa e é, sim, um perfume que deixa um certo rastro, é aquele perfume baladeiro privê, é aquele baladeiro de alto luxo mesmo, tá? Hugo Boss Bottle Elixir é um perfume, sim, pra mim, tá? Pra mim, Absolute Cinema, que vocês precisam provar também. Pra finalizar, e por falar em nicho em frasco designer, de novo, parece até que eu montei aqui, né, a sequência, mas, na verdade, acabou saindo na sorte. Vou trazer um perfume que eu nunca trouxe aqui no canal, tá? A não ser uma vezinha em decante, e que eu acho que todo mundo precisava ter contato com esse perfume, tá? E aí, galera, é esse aqui, ó. É o Dior Homme Parfum. Tá aqui, finalmente, agora é real e é oficial. Fiz as pazes completamente com a nota de íris, né? Desde o início do canal aí, quem me acompanha via que eu fazia algumas críticas, não gostava muito, mas o olfato da gente vai evoluindo, e agora eu gosto da íris, assim, praticamente com todas as suas nuances e facetas, né? Só a do Dior Homme Intense, que eu ainda tenho um pouco de resistência, mas essa aqui não é exatamente igual. O Dior Homme Parfum, vamos pegar aqui no borrifador, ele acaba trazendo uma parte de íris com aspecto de estojo de maquiagem, né? De maquiagem, e a gente faz essa correlação, porque antigamente, o próprio pó, né? Da raiz da íris, era usado nas maquiagens, naqueles pós compactos e tudo mais. E tinha realmente esse cheiro. E aqui, gente, é íris. É a raiz da íris que a gente traz ali, vamos dizer, o óleo essencial, né? Não é da flor, da pétala da flor. Ele tem um pouco desse aspecto, mas muito menos do que o Dior Homme Intense. E também, essa íris traz, além disso, uma outra faceta mais terrosa, mais fechada, mais dark, mais obscura. E é isso que eu gosto. Então, na abertura dele, vai ter aquela nota de mandarina, que é um dos cítricos mais neutros que tem. Ou seja, você não vai sentir nada de cheiro cítrico, ardido, alaranjado. Não vai. Ela vem para trazer um sopro de frescor para a abertura, para ficar mais interessante, mais aberta, mais luminosa. E aí, já aparece a nota de íris, que é o que domina o perfume todo. Por que eu acho ele ainda mais interessante do que o Dior Homme Intense? Além dessas facetas diferentes da íris, tem também o final, a secagem, porque esse perfume traz uma nota de oud também. Mas não é aquele oud animálico, aquele oud muito potente. Esse perfume, ele tem uma... Ele respeita a hierarquia da pirâmide olfativa, não que seja obrigatório, né? Mas, realmente, o que você lê na pirâmide olfativa é o que acontece na sua pele. E a nota de oud vai aparecer só lá no finalzinho. Por isso que isso aqui, para mim, é o mais absoluto cinema de, assim, de todos os perfumes designers. Realmente, isso aqui é um show à parte, é um espetáculo. Infelizmente, é um perfume que não está descontinuado, tá? Mas ele é dificílimo de achar. Muito difícil. Mas está aí para vocês. Fechamos o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixo o link do site da The King of Parfums aqui no topo dos comentários, junto também com o cupom perfumolatra. Vou deixar o link da Sapiente aí nisso e também da The King of Decants. Tudo com o mesmo cupom para ficar mais fácil para vocês. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Não se esqueçam de deixar o like se vocês gostaram do vídeo e, principalmente, de se inscrever aqui no canal para a gente chegar aos 30 mil inscritos. Muito obrigado. A gente se vê, então, na nossa próxima resenha. Tchau.